Amo você, por que está assim tão diferente? Foi sem querer, não sei o que acontece com a gente Não posso acreditar nessa mudança entre nós O tempo passa, mas eu vejo que não é assim O teu amor me importa mais do que podes pensar Amor é meu dilema, isso eu posso te provar Teu olhar, tua forma de pensar Me deixa maluco, louco pra te amar Perco a cabeça, não consigo nem pensar Procuro um jeito certo de me adequar Quem me quer, mal me quer, isso eu não sei dizer Só sei que isso é paixão e o que eu posso fazer Pra ficar com você, te amar pra valer Fazer loucuras na cama Quem me quer, mal me quer, isso eu não sei dizer Só sei que isso é paixão e o que eu posso fazer Pra ficar com você, te amar pra valer Fazer loucuras na cama Mas eu só faço, eu só faço com você Amo você, por que está assim tão diferente? Foi sem querer, não sei o que acontece com a gente Não posso acreditar nessa mudança entre nós O tempo passa, mas eu vejo que não é assim O teu amor me importa mais do que podes pensar Amor é meu dilema, isso eu posso te provar Teu olhar, tua forma de pensar Me deixa maluco, louco pra te amar Perco a cabeça, não consigo nem pensar Procuro um jeito certo de me declarar Quem me quer, mal me quer, isso eu não sei dizer Só sei que isso é paixão e o que eu posso fazer Pra ficar com você, te amar pra valer Fazer loucuras na cama Bem me quer, mal me quer, isso eu não sei dizer Só sei que isso é paixão e o que eu posso fazer Pra ficar com você, te amar pra valer Fazer loucuras na cama Bem me quer, mal me quer, isso eu não sei dizer Só sei que isso é paixão e o que eu posso fazer Pra ficar com você, te amar pra valer Fazer loucuras na cama Bem me quer, mal me quer, isso eu não sei dizer Só sei que isso é paixão e o que eu posso fazer Pra ficar com você, te amar pra valer, fazer loucuras na cama Mas eu só faço, eu só faço com você Eu só faço com você Com você Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões E rejeitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E deixa claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E deixa claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões E rejeitar as suas ligações Tô perdendo tempo, 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 te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Forró, swing do rasta Pego o meu carro Rodão aro 18 rebaixado O pancadão tocando Aqui a gente bota pra voer Bota pra voer As gatas me ligando No zap, o zap, o grupo tá bombando Hoje é desmantê-lo O isque, Red Bull e muito gelo Vem! Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora, bebê, vamos tocar o perro Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora, bebê, vamos tocar o perro E vem, e vem, e vem Pego o meu carro Rodão aro 18 rebaixado O pancadão tocando Aqui a gente bota pra voer Bota pra voer As gatas me ligando No zap, o zap, o grupo tá bombando Hoje é desmantê-lo O isque, Red Bull e muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora, bebê, vamos tocar o perro Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora, bebê, vamos tocar o perro Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou, viu gatinha? Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Fala, seria covardia ir embora sem dizer o que Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um filme Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver tudo é nada sem você Nossa mão não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nossa mão não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um filme Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Nossa mão não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver E você é capaz de me esquecer Quantas vezes quis me envolver Mas você não quis me dar com seu coração Tantas vezes chamei por você Desesperado, apaixonado, tô na solidão Quantas vezes quis me envolver Mas você não quis me dar com seu coração Tantas vezes chamei por você Desesperado, apaixonado, tô na solidão Quantas vezes eu quis te fazer feliz Mas você não me deu valor Hoje está na pior e eu tô na melhor Encontrei um amor, um amor Digo bye bye, digo bye bye Agora é você quem vai sofrer Digo bye bye, digo bye bye Agora é eu quem não te quer mais Digo bye bye, digo bye bye Agora é você quem vai sofrer Digo bye bye, digo bye bye Agora é eu quem não te quer mais Oh, 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 oh Quantas vezes quis me envolver Mas você não quis me dar o seu coração Tantas noites chamei por você Desesperado, apaixonado, tô na solidão Quantas vezes quis me envolver Mas você não quis me dar o seu coração Tantas noites chamei por você Desesperado, apaixonado, tô na solidão Quantas vezes eu quis te fazer feliz Mas você não me deu valor Hoje está na pior e eu tô na melhor Encontrei um amor, um amor Digo bye bye, digo bye bye Agora é você quem vai sofrer Digo bye bye, digo bye bye Agora é o que não te quer mais Digo bye bye, digo bye bye Agora é você quem vai sofrer Digo bye bye, digo bye bye Agora é o que não te quer mais Oh, 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 oh Você não soube dar valor Eu encontrei um amor Você não soube dar valor Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Pois estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dor Que ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato E não sabia como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E você não conta, e você não conta E que você pagou a conta E você não conta, e você não conta Que ainda chora escondida E você não conta, e você não conta E pediu pra voltar comigo E você não conta, e você não conta Isso você não conta E você não conta E não sabe como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E você não conta, e você não conta E que você pagou a conta E você não conta, e você não conta Que ainda chora escondida E você não conta, e você não conta E pediu pra voltar comigo E você não conta, e você não conta Que a gente foi no motel ontem E você não conta, e você não conta E que você pagou a conta E você não conta, e você não conta Que ainda chora escondida E você não conta, e você não conta E pediu pra voltar comigo E você não conta, e você não conta Isso você não conta Isso você não conta Isso você não conta Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciada E bebo dobrada ouvindo o mandão A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse em ligação, nosso amor seria engano Se ele enganou Garçom troca o DVD Que se eu mandar me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que se eu mandar me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse em ligação, nosso amor seria engano Seria engano Garçom troca o DVD Que se eu mandar me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que se eu mandar me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta Garçom troca o DVD Que se eu mandar me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta Eu sou o tronco, eu devo ver que essa maldade me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda, cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta e o coração não aguenta e os 10% aumenta O meu coração me diz que não quer mais Mas meu corpo perde pra voltar atrás Quando vem a noite chamo por você, fico desesperado preciso saber Por onde anda o nosso amor ficou pra trás Quando chega a noite chamo por você, fico desesperado preciso saber Por onde anda o nosso amor ficou pra trás Quero pegar na sua mão, dizer pra você que eu te amo tanto Não vivo sem você Quero fugir da solidão Estou te esperando, é que te chamando Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você O meu coração me diz que não quer mais Mas meu corpo perde pra voltar atrás Quando vem a noite chamo por você, fico desesperado preciso saber Por onde anda o nosso amor ficou pra trás Quando vem a noite chamo por você, fico desesperado preciso saber Por onde anda o nosso amor ficou pra trás Quero pegar na sua mão, fico desesperado preciso saber Quero pegar na sua mão, dizer pra você que eu te amo tanto Quero pegar na sua mão, dizer pra você que eu te amo tanto Não vivo sem você, quero fugir da solidão Estou te esperando aqui, te chamando Não vivo sem você Não vivo sem você Quero fugir da solidão Estou te esperando aqui, te chamando Não vivo sem você 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 Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo o que eu estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que estar com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Vou me falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se mal dizendo que eu estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Quem não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo specialists A carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Tchau, tchau.